A novela envolvendo o Hospital Ielar de Rio Preto ganhou um novo capítulo hoje. Representantes da administração da unidade se reuniram com o prefeito Edinho Araújo para apresentar uma organização de saúde do Paraná e uma Universidade de Medicina de Fernandópolis como novos parceiros da instituição. A reunião foi a portas fechadas e durou pouco mais de uma hora. A direção do Ielar apresentou à Prefeitura de Rio Preto uma organização de saúde que poderá ser a nova gestora do hospital. A instituição é de Cascavel, no Paraná, e tem atuação em vários estados. Estamos fazendo o levantamento técnico para apresentar a proposta, ouvir a contra-proposta do município, o ajuste dessa proposta e contratualizar posteriormente. Prefeito, secretarias da saúde, assistência social, da fazenda, representantes do Ielar e de uma universidade de Fernandópolis participaram da reunião. O prefeito Edinho Araújo diz que o município tem interesse na continuidade dos atendimentos do hospital, desde que sejam feitas as adequações necessárias para que os trabalhos voltem a ser realizados. O objetivo da Prefeitura é o melhor atendimento à população. O diálogo está reaberto, o Ielar ficou de trazer nos próximos dias uma proposta oficial, por escrito, para que nós possamos dar uma resposta também oficial. O Ielar teve os atendimentos suspensos no dia 29 de março deste ano, depois que o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas referentes a 2010 e 2011. É que faltaram documentos que comprovavam a destinação de recursos. Desde então, nenhum atendimento está sendo feito no hospital. Eles foram transferidos para Santa Casa e para o hospital de base. A proposta da nova administração deve ser analisada pela Prefeitura para saber se ela é economicamente e juridicamente viável. Uma saída para evitar o fechamento definitivo do hospital. Todos nós temos o interesse de aumentar o número de leitos, de prestação de serviços do sistema único de saúde. E estamos sempre abertos a conversar, a abrir negociações, a ver o que é possível fazer. Nós precisamos de dados concretos para poder evoluir e para ver o que é possível ser feito. Mas eu tenho certeza que isso provavelmente deve ser feito semana que vem ou que está na outra. O Hospital Ielar e a nova empresa que pode assumir a administração do hospital devem apresentar um projeto para a Prefeitura num prazo de até 15 dias. O Hospital Ielar e a nova empresa que pode assumir a administração do hospital